E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você for novo por aqui, meu parceiro, seja muito bem-vindo. Pra quem já é meu inscrito, toca aqui porque vocês são os melhores inscritos do mundo, beleza? Galera, o negócio é o seguinte, cara. Hoje a gente vai ver a treta entre Neto e também o Daverson, né? O Daverson acabou em uma entrevista aí e acabou falando umas paradinhas do Neto. Mano, o Daverson é muito louco, mano. E hoje também tem jogão, né? Hoje tem Flamengo, quer dizer, Atlético Mineiro e Flamengo, Corinthians e Santos. Lembrando que hoje nós iremos reagir a Flamengo e Atlético Mineiro, né? No Mineirão, jogaço de bola aí. E, mano, vai ter, mano, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho que vai ter bastante novidades. Como vocês estão vendo aqui, ó, vídeo todos os dias também. Ajuda nós no Pix aqui, ó. Aqui é o nosso Pix, ajuda nós aí se ajudar o canal, beleza? Mano, vamos ver o que o Daverson falou. Vamos falar um pouco também do Hendrick e do Palmeiras, onde que goleou o Vasco. E, mano, muito mais coisas aí. Espero que vocês curtam, gostam do canal. Agora é informativo, galera. Vamos lá, bora pro vídeo. Fala que é ídolo. Esse cara fala que é ídolo, pai. Eu não vou saber. Pela minha forma de falar, você vai saber o que eu não tô falando. Ele fala que é ídolo. Que ele é o craque, é ídolo. E, pá, ganhou o quê? Não, esse cara ganhou o quê, irmão? O que é que ele ganhou, pai? Não, todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Ele ganhou o quê, mano? Não, ele ganhou o quê? Ele fez gol em quem? Eu posso ser um craque. Eu não sou craque. Mas, pelo amor de Deus, né, pai? Não tô aqui falando que eu sou desumilde. Fui igual a Barcelona, Real Madrid. Eu joguei Copa do Final, Copa do Rei. Copa do Barcelona. Fui igual do título, Libertadores. Fui igual do Barcelona em 2018. Ele ganhou o quê? Fica na televisão falando. Eu sou eu, sou ídolo, não sei o quê. Pelo amor de Deus, ídolo de nada. Pegou onde, filho? Bom, galera, então vocês viram aí que o Devers estava falando do craque Neto, né? Falando que o Neto fala que é craque, não sei o quê, que fez gol na onde, jogou na onde, e o Devers... Cara, se a gente for parar pra pensar, realmente o Devers tem mais títulos importantes do que é o Neto, né? E aqui o Neto, ele fica falando... O Neto realmente jogou muita bola, né? Eu não sou da época do Neto e tudo mais, né? Mas eu vejo o vídeo do Neto e dá pra ver que ele jogava, fazia gol de falta igual o Marcos Assunção. Cara, cara, era um espetacular batendo falta e tudo mais. Mas assim, craque, 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 igual ele diz que é craque Neto, aí já não sei, né? Aí, só quem é corinthiano vai poder dizer, aquele cara que assistiu realmente o jogo do Neto, né, mano? Mas você viu que o Devers estava falando aí do Neto e, mano, foi... Eu quero ver a resposta do Neto, mano. Beleza? Mano, tá com isso também? Vocês estão vendo aqui, ó, Palmeiras não aceita o modelo de negócio oferecido pelo River Plate, pelo Borja. O que acontece, mano? O Borja... O Palmeiras tem 50% ainda do Borja. E, mano, o que acontece? O River Plate quer levar o cara por 25%. Vocês é louco. A Argentina é tudo maluco, velho. Você quer levar o cara de graça, meus amigos. O Palmeiras pagou, se não me engano, quase 60 milhões ou 40 milhões, assim, mais ou menos, nessa faixa, pelo Borja. E os caras querem levar o Borja por 12. Ah, e vocês estão de sacanagem com o Palmeiras também, né? Vocês estão de sacanagem, né, meu amigo? Não dá, aí não dá, meu querido. Falando também, galera, um pouco sobre o Hendrik. O Hendrik ontem chegou a 80 gols pelo Palmeiras na base. Olha só, esse moleque é um fenômeno. Esse moleque joga demais. Cara, a gente fala muito do Hendrik aqui, mas o detalhe... Não é só o Hendrik não que tá jogando bola, hein, cara? Tem um meio campo lá, camisa 10, que eu esqueci o nome dele agora. Rapaz, mano, ele fez um gol ontem, pelo amor de Deus. O Palmeiras ganhou ontem de 4x1 do Vasco. Que um pênalti, olha lá, hein? Seu juiz, deram um pênalti pro Vasco ontem, que pelo amor de Deus, hein? Que pênalti foi esse, hein, mano? Cês é louco. Galera, e pra finalizar, hoje tem Atlético Mineiro e Flamengo. 21h30 da noite. Mano, vai ser um jogaço de bola. O Flamengo precisa de vencer de qualquer jeito. O Atlético Mineiro tá ali capengando, né? Mas, cara, tá mais tranquilo, pelo menos, que o Flamengo. Mas, cara, o Flamengo precisa vencer de qualquer jeito. Eu, como palmeirense, eu vou torcer pro Atlético Mineiro. Entendeu? Mas, né? Mano, que vença o melhor, beleza? Vai ter react aqui no nosso canal, logo após do jogo. Aí já vou soltar um react aí pra vocês. Flamengo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Flamengo, na verdade, que o jogo vai ser lá em Minas. Beleza? Mano, seja muito bem-vindo se você for novo por aqui. Pra quem já é mais inscrito, toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Até o próximo react. Que hoje tem react, hein? Tamo junto. Falou, galera. Fui.